Português é o Brasil pouco tempo, pouco tempo Brasil, eu não falo português, entende pouco, entende pouco, entende pouco português, eu entendo pior ainda, entende pouco eu, Brasil, você é o que? Alemanha, Germany, como é que fala, Germany, que porra é essa, não tá me xingando não né, entende pouco, entende pouco, gente que ele tá me xingando, que eu sou lelézada, Do nada, gente, eu vim registrar uma ocorrência, do nada falei com o alemão, agora já estou num date, Boa, meu nome é, semana que vem eu tô na igreja, eu sou a única pessoa que não tá bebendo nesse rolê, eu sou a mais perdida, eu juro amiga, eu sou a mais perdida, Meu amigo, meu amigo, meu amigo, eu não bebo também, nossa você fala quantas línguas, ah eu falo a linguagem do amor, eu falo a linguagem do inglês, Pega a visão, ela falou que é a mais perdida, no final a gente se... Puxa, aqui tem um ex e só, eita, Tiçã, Já é a segunda? Já é a segunda, viu? Não, mais um, Fala quantas tequilas que tu bebeu na última... 16, sangue de Jesus tem poder, no outro dia cagou igual o Pato, né, tomou 16 tequilas, minha filha, Sangue do Cordeiro, ô discremente, não era pra falar, mas você não caga não, todo mundo tem como, minha filha, fique tranquilo, Não.